O Ministério da Saúde vai repassar mais 13 milhões e 700 mil reais a estados e municípios para a realização de exames pré-natal. A autorização de repasse foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União e faz parte do programa Rede Segonha do Governo Federal, coordenado pelo Ministério da Saúde. Os exames do período pré-natal realizados no Sistema Único de Saúde, o SUS, servem para acompanhar a gestação. Assim, a mulher vai poder cuidar da própria saúde e do bem-estar do bebê, evitando doenças e outras complicações durante a gestação e também na hora do parto. Os valores repassados pelo Governo Federal devem ser gastos até junho de 2014. Mais informações no site do Ministério da Saúde. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto